Presidente, eu vou falar hoje sobre Minas Gerais. O nosso Estado está todo paralisado, o serviço público, tudo em greve. Nós temos lá um governador inapto. Ele não poderia ser governador. Ele é do Partido Novo, aquele partido dos grandes empresários brasileiros, que falam que o mercado tem que dar conta de tudo. E com essa concepção, e também assemelhada ao Bolsonaro, são almas gêmeas. Colocou o Estado a perder. Esse é o quadro de Minas Gerais. Eu vim de lá ontem à noite e o serviço público paralisou. Ontem foi a Assembleia do Setor da Saúde e o Instituto de Previdência, tanto dos militares quanto dos civis, o IPSENG, paralisado. Os hospitais parados, especialmente o Hospital João XXIII, que é o maior de Minas Gerais, da rede FEMIG. Depois tivemos uma plenária da educação. A educação em greve, tanto a educação básica, que são mais de 200 mil trabalhadores, quanto também das universidades federais, a UENG e a Unimontes. O Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, em greve, que é o setor de infraestrutura. Em greve também o setor de comunicação, TVs, rádios, oficiais, paradas. E o setor do meio ambiente. E hoje a segurança pública paralisou toda. Polícia militar e civil. São milhares de policiais nas ruas de Belo Horizonte e hoje abandonaram também o serviço. Isso porque esse governador inapto, governador Zema, do Partido Novo, cismou que vai fazer lá um regime de responsabilidade fiscal. Sabe aquela PEC 32, que ia acabar com a estabilidade, acabar com a carreira, acabar com o serviço público, acabar com o servidor público, privatizar tudo? Que nós derrotamos aqui, porque não tem 308 votos e não será votado aqui. O Zema quer fazer isso lá, a partir do Partido Novo. Diz que vai fazer. E lá ele se une ao mercado, aos grandes empresários. Tem lá um empresário chamado Salim Matar. É dono da Localiza. Já esteve aqui em Brasília tentando privatizar tudo. É uma espécie de véio da Havana, Reginaldo. Lá de Minas Gerais. E ele disse que vai privatizar tudo. Tudo tem que ser entregue para o mercado. E o Zema vai na onda dele. E com isso, acabou com o serviço público em Minas Gerais. É um caos. Ele fica tentando privatizar a escola, colocar os CIPs. Inventam os projetos completamente malucos. Então, nós vivemos lá um quadro caótico. E este regime de recuperação fiscal que ele quer aprovar, a Sender Legislativa diz que não vota isso, porque tem que entregar a Semiga e a Copasa, que são empresas públicas, nas mãos de outros, de terceiros. Peço mais 30 segundos, Alexandre Frotto, para poder concluir esse raciocínio. Esse caso da Semiga e da Copasa, a Assembleia Legislativa tem na Constituição, eu fui o relator na época, Itamar Franco era o governador, que proíbe fazer a privatização, a não ser que tenha referendo público no Estado. Um grande avanço em Minas Gerais da Constituição. Mas o Zema disse que não respeita isso e que vai privatizar através do regime de recuperação fiscal, criando, portanto, um quadro de maior crise. Eu queria passar esse quadro em Minas. Zema é o pior governador que o Brasil tem. Que o Brasil inteiro saiba o que é o Partido Novo, na verdade. Muito obrigado, presidente.